Olá pessoal, tudo bem? Se você quer utilizar seu controle do Xbox 360 no computador, no meu caso aqui eu utilizo no Windows 7, você vai precisar baixar um drive que é específico para o computador, senão ele não é reconhecido. Vou deixar o site aí na descrição para vocês baixarem. Você clica aqui, download now. Ele já vai baixar automaticamente. Aguarda um minutinho. Baixou. Depois que baixar, você só vai instalar. O meu já que eu já instalei, já fiz o teste. Clique em cima e instala. Aí ele já vai reconhecer. Ele vai acender essa luzinha aqui. Pode ser necessário reiniciar o computador. Depois disso, você vai entrar no jogo que você quer. Em alguns jogos não funciona, porque ele não aceita. Funciona apenas com o mouse. Esse aqui é o PES. No PES funciona. Só que você precisa... Para o PES, você precisa mudar a opção de teclado para controle. Você vai nas opções do jogo. Configuração. Gamepad. Você muda para Gamepad. Vai estar assim, em teclado. Você vai mudar para Gamepad. No caso, nesse jogo. Em outros jogos, você também vai precisar configurar. Configurar os botões. Cada botão em que lugar vai ficar. Espero ter ajudado. Se ajudou, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. E até a próxima. Inscreva-se no nosso canal. E até a próxima. Obrigado.